Nesse vídeo você vai aprender a tocar duas músicas da banda Charlie Brown Jr. simplificadas aqui no violão. Fala, tocador! Tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui deste canal. No vídeo de hoje você vai aprender a tocar dois sucessos da banda Charlie Brown Jr. simplificados aqui no violão. Então você que é iniciante, está começando a tocar, você vai conseguir tocar esses sucessos aqui na sua roda de amigos. Então já deixa o like aí no vídeo, já se inscreve também no canal, aproveita para garantir que o YouTube te entregue todos os vídeos novos que eu postar aqui e você não perder nenhum conteúdo. Vamos lá! A primeira música que você vai aprender nessa aula é a canção Só os Loucos Sabem. Um grande sucesso aí do Charlie Brown. A gente vai tocar tudo aqui de forma simplificada, tá? Os acordes que a gente vai usar vão ser os seguintes, ó. O Mi menor, o Dó maior, o Sol maior, o Ré maior e o Lá menor. Na mão direita, a gente vai usar a batida de Pop Rock, que vai ficar assim, ó. É bem simples de fazer. Você vai dar duas batidas para baixo, duas para cima e duas para baixo novamente. Então ficou aqui, ó. Agora eu vou tocar aqui para você acompanhar com a cifra. Vou tocar a primeira parte da música e o refrão. Depois, na segunda parte, repete a mesma sequência de acordes, tá? Vamos lá! Agora eu sei Exatamente o que fazer Vão recomeçar Poder contar com você Mas eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar a emoção Já estava ali só para observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem Disso os loucos sabem Só os loucos sabem Você pode ficar livre na hora de fazer a batida Para fazer algumas variações Se você observar na hora que tocou Nem sempre eu mantenho o mesmo padrão Duas para baixo, duas para cima e duas para baixo Essa é uma base que você tem que manter Mas você pode fazer algumas variações rítmicas Para ficar mais interessante Em algumas partes aqui na troca de acordes Você vai ver que a gente vai precisar dividir a batida Que a gente faz a troca um pouquinho mais rápida Então nessa troca, por exemplo Do Mi menor para o Dó E do Dó para o Sol Você vai tocar duas para baixo No primeiro acorde No caso aqui no Mi menor E o restante da batida no próximo acorde Que já seria o Dó Beleza? No Sol você vai fazer a batida completa Então fica aqui Então nesses momentos que a gente faz essa troca mais rápida É só você dividir a batida Que você consegue encaixar o tempo certinho A segunda música que a gente vai aprender do Charlie Brown É a música Proibida para mim Que também é um grande sucesso E é bem simples de tocar A gente vai usar os acordes de Sol maior Ré maior Mi menor E Dó maior E Dó maior A batida vai ficar um pouquinho diferente Vai ficar assim Então você vai tocar uma para baixo Uma para baixo Uma para cima Depois uma para cima Uma para baixo E uma para cima Então vai ficar assim Essa música na versão simplificada Que a gente vai tocar aqui Você vai manter sempre a mesma sequência de acordes Sol Ré Mi menor E Dó Vou tocar aqui também um pedaço da música Para você acompanhar na cifra A música completa Você pode repetir a mesma sequência de acordes Vamos lá Ela achou meu cabelo engraçado Proibida para mim Noé Disse que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher para mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu quem vai fazer você feliz Guerra Aqui eu estou tocando o ritmo das músicas Utilizando a paleta Mas você pode tocar utilizando só os dedos também Daí quando você for bater para baixo Você bate com essa parte aqui dos dedos A ponta dos dedos E para cima Com a parte de trás aqui do polegar De exemplo A outra batida que a gente viu Então você pode tocar utilizando os dedos também Você que é iniciante no violão Consegue tocar as músicas apenas de forma básica Simplificadas da forma que eu passei aqui E tem o desejo de evoluir Tocar de uma forma mais bonita Com acordes mais sofisticados Fazer mais variações em ritmos e dedilhados Vou deixar aqui na descrição do vídeo O link do meu curso Toque Mais Bonito Que é um treinamento focado Em te ajudar a sair do básico no violão E o melhor Ele custa apenas R$35,90 Então depois você clica aqui no link da descrição Para você conferir Se você gostou aqui dessa aula Quero te pedir um favor Deixa um comentário aqui Dando sugestões de novas músicas Que você gostaria de aprender Simplificadas aqui no canal Fechou? Deixa o like aí também Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho das notificações Faz todo esse processo aí Que ajuda o canal a crescer E atingir mais pessoas Eu te vejo aqui em uma próxima aula Valeu! E ativa o sininho das notificações